Eita paixão, vem a voo! É a desenfrenada, mas eu vou! Acordei de madrugada, com a paixão desenfrenada, com saudade de você Tomei uma decisão, vou pegar o avião, é só o dia amanhecer Vou atravessar essa ilha, até chegar em Brasília, mas hoje quero te ver Chora não paixão, chora não porquê, tô chegando aí pra gente se divertir Nas asas desse avião Eu já te disse que vou, que vou levar na bagagem carinho e felicidade Uma tonelada de amor Chora não paixão, chora não porquê, tô chegando aí pra gente se divertir Nas asas desse avião Acordei de madrugada, com a paixão desenfrenada, com saudade de você Tomei uma decisão, vou pegar o avião, é só o dia amanhecer Eu vou atravessar essa ilha, até chegar em Brasília, mas hoje quero te ver Chora não paixão, chora não porquê, tô chegando aí pra gente se divertir Nas asas desse avião Eu já te disse que vou, que vou levar na bagagem carinho e felicidade E uma tonelada de amor Chora não paixão, chora não porquê, tô chegando aí pra gente se divertir Nas asas desse avião Chora não paixão, chora não paixão Novos talentos para o mundo